Digamos, você vai lá no torneio, tem lá 10, 12 curiós, você vê um bom, você vê um muito bom e o diferenciado. Faz essa distinção. Ok. Um curiós diferenciado é aquele curiós que quando canta, você percebe que a voz do passarinho é veludada, você percebe que o passarinho tem um andamento que todo mundo gosta. Claro, cada um com seus gostos, mas o que é bom, todo mundo gosta. E um passarinho que varia uma repetição, um passarinho que se apresenta, um passarinho que tem personalidade. O que é personalidade? Um passarinho firme, que é muito difícil de errar. Um passarinho que não tem defeito, que não tem sequela. Eu chamo assim, que não tem sequela. E o pássaro que chega no torneio, você sabe que ele vai dar um show. Mas é show de tudo. Não é só chegar lá e repetir um monte, mas o passarinho com voz fina, o passarinho socado, o passarinho que tem problema de entrada, o passarinho que vai remontar, o passarinho que vai dar quintoia, o passarinho que vai errar muito a nota no mesmo lugar. Então, o passarinho que é completo, o passarinho que é diferenciado, é aquele passarinho que canta e encanta em termos de tudo. Voz, andamento, melodia, colocação de nota, apresentação. E esse passarinho que é o diferente. Eu poderia citar aqui vários nomes de passarinhos que eu conheci que eram passarinhos diferenciados. Por favor. Mas aí eu estou falando de uma vida, não estou falando de um dia, entendeu? Se eu fosse falar aqui alguns pássaros que realmente cantavam e encantavam, né? O professor, o pior professor. Esse foi seu, né? O pior que foi campeão. Esse foi meu. A criação do nosso amigo Chiari, depois foi para o César, ele que se morreu, depois foi para o Júnior de Cascavel. O Júnior de Cascavel foi para o César novamente e do César veio para mim. Eu gosto muito de falar essas coisas assim, sabe? Da onde foi, da onde é, porque a gente tem que... Dá referência, né? É, tem que parabenizar quem criou, tem que parabenizar quem se deu, tem que parabenizar quem manteve o pássaro em alto nível. E tem muita gente que compra um pássaro e acaba estragando o pássaro e não percebe que aquilo foi ele que fez, ou não aceita, ou não admite. Não precisa me falar nomes, mas é uma realidade. E tem muitas pessoas que são... Todo mundo diz, né? É difícil conhecer canto, é muito difícil conhecer canto. Mas o mais difícil ainda é você saber o que ele precisa ouvir, para ele se manter um pássaro diferenciado, entendeu? Que é o mais difícil. Deixa eu ouvir a pergunta que o Êxar mandou. Vamos ver se agora você consegue ouvir. Agora escuta aí. Vamos repetir a pergunta. Eduardo Feliste, ele perguntando aqui a seu Renato. Assim, como é ser dono do Curió 20C, o melhor Curió de 2021? Primeiro, eu quero agradecer as belas palavras dessa pergunta. Sabe? Eu me sinto muito desojeado, me sinto muito honrado por poder saber que esse pássaro está comigo. Esse pássaro é um pássaro bom de voz, de ordenamento, tem uma variação de batida. Fez belas apresentações e eu vou te falar de puro coração. Eu vi alguns amigos meus, pessoas já importantes no mundo do Curió e pessoas já antigas no mundo do Curió e chegar a chorar em algumas apresentações do BBC esse ano. Eu me sinto muito feliz com isso, porque eu estive falando numa apresentação do BBC, que quando você chega num torneio de Curió e um Curió faz o que vários torneios do BBC fez esse ano, aquilo ali motiva muito o Curió e o Curió, o Criador ou o cara que gosta só de ensinar ou gosta de ter Curió de Canto. Isso ali motiva muito o cara a saber que pode e que existe um pássaro daquele nível ali. Bom de voz, bom de ordenamento, bom de apresentação, firme, repetição, alto nível de repetição e faz a gente se emocionar, como eu me emocionei em alguns torneios e alguns amigos meus chegaram até a falar assim em alguns. Rapaz, eu vou chegar em casa e eu vou soltar tudo, porque esse Curió é um fenômeno, que loucura é esse Curió. Então, eu me sinto muito feliz. Então, isso é ser um Curió diferenciado, né? É um pássaro diferenciado, mas é difícil. Teve dois anos de pandemia, né, que a gente não teve uma vida normal, mas eu dizia para alguns amigos, e pelo que eu fui conhecendo do BBC, ele foi evoluindo também na minha mão, eu coloquei um canto para ele que eu acreditava que aquele canto ia fazer ele ser cada vez melhor, e corrigindo o problema de entrada que ele tinha, grave, e eu dizia, olha, vou fazer espaço de campeão aqui no sul, catarinense, e alguns achavam meio, riam, brincavam, assim, sabe, e alguns ficavam sérios, e quando chegou esse ano que vem, voltou os torneios, ele foi campeão com o dobro de ponto em cima do segundo colocado, cara, uma loucura. Obrigado. 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 Obrigado.